Quando surge aí, Família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, primeiro vídeo aí dessa quarta-feira, trazendo como sempre muita informação para você que nos acompanha, tem bomba nessa manhã na Sociedade Esportiva Palmeiras e você vai ficar sabendo de tudo agora e muito mais, já peço como sempre também para você deixar aquele like, tá, seu like ajuda demais aí, faz com que a plataforma recomende nosso conteúdo para novos palmeirenses, então já amassa o dedão no like você que está chegando, já se inscreva, não se esqueça caso ainda não seja inscrito e ative o sininho das notificações em todas as notificações para não perder nenhum conteúdo e também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilha esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp para dessa forma da oportunidade que ainda não conhece o canal de vir conhecer nossa resenha e antes aí das informações, eu queria falar para vocês que eu estou muito feliz porque ontem, dia 17 de outubro de 2023, nós chegamos a 55 mil inscritos aqui nesse canal, então rapaziada, muito obrigado, estou muito feliz pela força que vocês vêm me dando, pessoal desde 2019 aí quando eu iniciei o projeto, muito obrigado mesmo pela força e queria compartilhar rapidamente aqui uma coisa que eu acho que muitos não sabem, mas justamente ontem fez um ano que eu perdi a minha avó, é, fez um ano aí, muita gente não sabe, né, no dia do falecimento dela gravei, no dia de enterro também gravei, né, estava mal para caramba, mas sempre trazendo informações aqui para vocês, tá, queria falar que ela ficaria muito feliz, na verdade ela está muito feliz da onde ela está vendo, né, essa, a gente chegar nessa marca porque ela foi a maior apoiadora desse canal e eu lembro quando eu falei, vó, baixinha, chamava ela de baixinha, tem 500 pessoas me seguindo, ela, nossa fio, quanta gente, vó, tem mil pessoas me seguindo, fio, que maravilhoso, quanta gente, que maravilha que você possa chegar aí, é, a falar com mais pessoas, é, vó, tô com 5 mil pessoas me seguindo, nossa fio, que maravilha, né, então minha avó ficava, ficava muito feliz e eu creio que ela está muito feliz no dia de ontem, quando, né, fez um ano aí da partida dela, nós atingimos 55 mil inscritos e lá atrás eu lembro quando eu falei para ela em 2019, ela foi a maior incentivadora desse canal, então, baixinha, onde você estiver, você está em um bom lugar e saiba que eu te amo, te amo muito, te amarei para sempre e esse canal, esse vídeo é dedicado a você, 55 mil pessoas me acompanhando agora, baixinha, acredita? É, isso mesmo, então rapaziada, tá, muito obrigado aí a todos, né, que, que sempre acompanham aí as nossas notícias, desculpa aí, é, o breve, o breve relato, tá, muita gente fala, ah, mas você está gravando, pô, eu lembro alguns comentários, você está gravando, sua avó faleceu, tal, não sei o quê, minha avó não queria que eu parasse, é, rapaziada, eu saí do trampo e me dediquei desde 2019 aqui nesse canal, minha avó não queria que eu parasse e ela está muito feliz, ela ficou muito feliz, tenho certeza, porque eu não parei, é sábado, domingo, é feriado, infelizmente na partida dela também, tá, hoje faz, ontem fez um ano, mas creio que ela está muito feliz aonde que ela esteja. Bom, quarta-feira aí de retorno do campeonato brasileiro, até que enfim essa data FIFA aí acabou, né, rapaziada, e de trabalho aí na academia de futebol, o treino hoje está marcado para as 4 horas da tarde, com o retorno dos atletas que estavam nas seleções, o Veiga entrou ontem no segundo tempo, acho que por volta dos 40 minutos, tá, Piqueires também entrou no segundo tempo, Gomes foi titular e Richard Rios entrou também no segundo tempo, tá, nas respectivas seleções, Richard Rios jogou mais ou menos uns 15 minutos. A Bel vai avaliar aí esses jogadores e definir a equipe que vai encarar o Atlético amanhã no Allianz Parque, bom, os detalhes aí, tá, do treino da tarde, detalhes aí, dia inteiro, né, de informações do Verdão, se você não quer perder nada, aqui a gente manda um vídeo pela manhã, um vídeo à tarde, mas lá no nosso canal do WhatsApp é o dia inteiro, então se você não quer perder nada, segue a gente lá, primeiro link do comentário fixado e segundo link aí, terceiro link, enfim, tá na descrição do vídeo também, tá, segue a gente lá, passamos de 500 seguidores lá, pô, muito obrigado também a rapaziada que nos acompanha, tá, lá também você não perde nada. Bom, queria falar agora que as palestrinas estão na final da Libertadores, ontem venceram o Atlético Nacional por 3x1 e agora aguardam quem vencer o jogo entre Corinthians e Internacional, final brasileira aí na Libertadores Feminina, boa sorte aí para as palestrinas, poderemos ter derby na final, hein rapaziada. Bom, deixa eu passar aqui agora essa informação, deixa eu passar aqui sobre o Bruno Henrique, rapaziada, porque ontem à noite saiu a informação que o Palmeiras ofereceu 4 anos de contrato e não mais 3 para o BH, porém segundo o Vene Casagrande, Landin já avisou aos seus aliados que não quer ficar conhecido como presidente que perdeu o jogador para o Palmeiras e agora pela manhã a gente segue apurando, tá, veio a informação aí que Rodrigo Tostes, vice-presidente de finanças do Flamengo, indicou a Landin não concordar com termos encaminhados para a renovação de Bruno Henrique, então novela que segue, a gente segue apurando para deixar todos vocês aí muito bem informados, hein, é, a novela Bruno Henrique ainda não teve o seu final, bom, informação dessa manhã também rapaziada, olha só, hein, notícia bombástica aí nessa manhã de quarta-feira, a notícia que chega se dá conta que o Palmeiras está negociando com o Caio Alexandre, meio campo do Fortaleza, inclusive o Veloso falou aí que está muito próximo, né, que o Palmeiras está muito próximo de anunciar o jogador de 24 anos que começou no Botafogo, aí ele foi lá para o futebol canadense, né, ele foi para o Vancouver, tá, e é destaque aí nessa temporada pelo Fortaleza, ele tem muitas participações em gols, é um jogador também que combate, né, é um jogador estilo Zé Rafael, não é um primeiro volante, né, primeiro volante é o Aníbal Moreno que está próximo do, do, do anúncio aí também do Palmeiras, Palmeiras aguardando aí os exames médicos para anunciar o jogador, tá, então o Caio Alexandre ele se assemelha muito ao futebol do Zé Rafael, do Gabriel Menino, tá, do Richard Rios, ele é mais um segundo volante ali, mas ele também faz todas as funções, tá, do meio campo, muito bom jogador, destaque aí da temporada, tá, do, do Fortaleza, né, então segundo o Veloso aí o Palmeiras está próximo de anunciar o jogador de 24 anos, muito provavelmente, rapaziada, esse anúncio deve sair após a final da Copa Sul-Americana, em que o Fortaleza aí enfrenta a LDU, dia 28 de outubro, muito bom jogador, tá, quero saber a sua opinião, para mim, baita contratação, hein, baita contratação, o pessoal está analisando, né, é, está mapeando aí o mercado, o mercado sul-americano, o mercado interno, para mim, bom jogador, boa contratação para 2024, quero saber muito a sua opinião, bom, e o Palmeiras renovou aí com mais um atleta da base, dessa vez foi o Tales, meio campista, é, ele faz a 10, faz a 8, né, faz todas as funções ali de mexe, só o primeiro volante, que ele não faz, tá, mas faz segundo volante, faz a 10, né, ele faz, faz a 8 também, certo, ele renova aí com o Palmeiras até outubro de 2023, de 2026, o jogador de 18 anos, que é peça importante no Sub-20, tinha vínculo até outubro de 2025, então o Palmeiras fortalecendo aí, no, no, na sua base, né, fortalecendo também com seus jogadores de base, renovando, quem sabe aí essa molecada, não todos, é claro, eu sempre falo aqui que não, não são todos que vão despontar, vão ser destaque aí, é, para subir, né, para o profissional, mas o Tales é um desses daí, que pode sim futuramente, tá, é, chegar aí no profissional, torço muito para a molecada, acompanho muito a base, porque, pô, a maioria dos jogadores, né, a maioria dos meninos aí sonham, eu sonhei também, tive o sonho de ser jogador de futebol, não consegui, e a gente sabe os perrengues que acontecem na base, né, tudo que acontece na base, as dificuldades, então, pô, o moleque aí está no Sub-20, uma etapa abaixo, né, do profissional, então a gente torce muito, eu acompanho demais a molecada, porque eu gosto de, de, de ver os jogadores, né, se dando bem aí no profissional, vamos ver, né, quem sabe aí a gente pode ter esse jogador também com a camisa do Verdão no profissional. Rapaziada, é isso aí, tá, fechamos esse vídeo, queria agradecer a você aí que acompanhou, né, o início do vídeo, obrigado aí, mais uma vez, dedico esse vídeo, o canal é dedicado aí, a baixinha, minha avó, ontem fez um ano aí, da partida dela, e eu tenho certeza que ela está muito feliz, porque eu não parei esse projeto desde 2019, a gente, ó, é foguete, rapaziada, foguete não dá ré, beleza? Então é isso aí, só queria comentar sobre a seleção brasileira rapidinho, que seleçãozinha, hein, meu Deus do céu, mas que catado, hein, que catado, e as próximas duas rodadas, ó, o Brasil enfrenta Colômbia e Argentina, meu Deus do céu, mais uma vez aí, é o Rafael Veiga entrando, depois o Brasil já está perdendo por 2x0, é, lamentável, e olha rapaziada, é, mais tarde a gente volta, tá, acho que eu não esqueci de mais nada, mais tarde a gente volta, deixa o like se gostou, deixa o seu comentário também aí, que é muito importante, compartilha, se inscreva, tamo junto, e avante palestra, e comenta aqui o que você acha do Caio Alexandre, que está próximo aí, de ser anunciado pelo Verdão, fechou? Tamo junto, e avante palestra!